A pessoa não sabe de nada o que está acontecendo, olha como é que está a mão dela, olha como é que está a mão dela, aí ó, olha a mão dela, olha a guerra, olha a guerra, olha a fúria. Eu vou destruir. Muito casamento. Eu vou destruir. Às vezes você não tem paz no teu casamento, olha o que está dentro de você. Você acha que ela sabe o que está dentro dela? Ela não sabe. Não vai! Aprenda uma coisa, gente, olha aí. Enquanto tem crente brincando de ser diabo, não briga de ser diabo não. Você precisa ficar ligado, porque 24 horas é quando você está vulnerável dentro da tua casa que o diabo entra. O diabo só quer uma brechinha para entrar. Você precisa combater para quebrar maldição sobre a sua família. Olha a quantidade. Vai levando tudo para lá. Tudo! Tudo! É isso aí, olha o que é isso aí, olha o que é isso aí. Dentro da tua empresa e você não está percebendo. Dentro da tua família e você não está percebendo. Você acha que está batendo boca com o teu marido? Está batendo boca com o diabo. Tu acha que está brigando com a tua esposa? Está brigando com o diabo. Tu acha que está brigando com o teu filho? Teu filho está triste com você e você está triste com o teu filho. O diabo está rindo de vocês dois. Meu Deus, eu estou cheio da glória de Deus aqui. Cheio! Eu conto até cinco. Aonde esse desgraçado estiver. Aonde esse espírito maligno que veio do inferno. Para destruir a tua família, a tua casa, o teu casamento, a tua finança, a tua saúde. Eu tomo a ordem agora. Pela autoridade que é no nome de Jesus. Pega tudo o que você comeu. Tudo o que você recebeu. Olha aí, olha. Dos pés, fogo. 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 Mais. Fogo. Fogo. Queima. Fogo. 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 Queima, 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 queima. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, queima, queima. Tem gente que vai vomitar hoje. Acabou de falar que não conseguiu matar a filha dela. A fé acabou de dar batida da filha dela. Mas aquele homem não deixou. A filha dela, mas aquele homem não deixou. Que homem que não deixou? O homem da mão furada. O diabo não tem pena de você. Você precisa acordar no mundo espiritual. Você está dormindo. Corra da terra. Se você não vigiar, o diabo vai acabar com tudo. Ele quer acabar teu casamento. Ele quer matar os teus. Ele quer matar até tu. E vai acabar. Fedecerão. Ele quer passar. Tires o Senhor dos Exécios para te livrar. E imitando. Jesus da Glória. Aí, ó. Peraí. Vamos orar. Quai, seu app de vídeos curtos.